Amanheceu Em meu coração Mas vou acreditar Que você vai chegar No outro cais, num lugar De amor, sem mais dor Você vai viver Eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar Eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar Mas vou acreditar Que você vai chegar No outro cais, num lugar De amor, sem mais dor Você vai viver Eu vou cantar Aquela canção Que alguém fez Pra recordar Eu vou levar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar Eu vou cantar Aquela canção Que alguém fez Pra recordar Eu vou levar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar Eu vou levar em meu coração